Aquele aviso básico, react de Danger, do The Boys no Kingdom, originalmente cantada pelo Taming, está embaixo na descrição. Vocês sabem que eu não posso colocar reacts do Kingdom aqui em público no YouTube. Essa é a única forma alternativa. Assistam por lá, comentem por aqui. É isso. Valeu, falou e eu fui.